Que benção, privilégio, estarmos aqui mais uma vez, mais um dia com você, louvando ao Senhor pela sua participação, a sua audiência e também agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que nos concede. Então desde já nós queremos abençoar a sua vida, abençoar toda a sua casa, que esse seja um tempo precioso aqui de crescimento e também de edificação. Por isso louvamos ao Senhor pela sua vida e louvamos ao Senhor por estarmos juntos mais uma vez para o louvor da glória do Senhor. Não é isso, pastor Guerra? Ok, que o Senhor te abençoe um dia assim tremendo na presença do Senhor, que a unção de Deus esteja sobre você neste dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogerinho. Olá, muito bom dia. E que o Senhor possa realmente fazer com que seja o tempo de você experimentar, não só da bondade, da graça, mas também da fidelidade dele. Porque Deus é fiel para cumprir com cada uma das suas promessas. E que seja esse o tempo de você viver o cumprimento dessas promessas, que eu sei que são muitas e sei que são realmente promessas tremendas que Deus tem para você. Você pode até pensar assim, ai, será que é mesmo? Traga a sua memória aquilo que te dá esperança, que você vai ver quantas promessas Deus tem para você e quantas delas é o tempo para você viver nesse tempo. Não desista. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Que bênção, né? E olha, você pode participar, interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 984029756. E você pode enviar então a sua participação, ou mesmo o seu pedido de oração, ou talvez uma pergunta que você queira fazer. Então, para nós, é um motivo de muita alegria ter a sua participação. E isso tem edificado muito o nosso programa. E eu sei que tem edificado muitas pessoas, né, que têm assistido tanto pela internet, quanto pela TV mesmo, pelo canal. E isso tem sido muito bom. Quero mandar aqui um grande abraço, aproveitar, mandar um grande abraço para os nossos queridos irmãos lá de Petrópolis, né, da Igreja Mais Leti, da pessoa do Pastor Marco e toda a sua equipe, sua esposa, seus filhos. Foi um domingo maravilhoso aí com vocês, um grande abraço. Várias pessoas têm assistido e isso para nós tem sido um motivo de muita alegria. Também um abração para a pastora Rita, né, e o seu esposo, o Rogério, ali da Igreja... Portas de Seão. Portas de Seão, isso. A equipe também, nós estivemos lá nesse final de semana e fomos muito bem recebidos. Que Deus abençoe e faça aí o ministério de vocês prosperar cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá, Pastor Guerra. Hoje nós temos aqui tocar o coração, né, e lá em Malaquias 1, de 2 a 8, fala assim... Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Exaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Porém aborrecia Exaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezai o meu nome, vós dizeis em que desprezamos? Nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazês animal cego para os sacrificar-lhes, não é isso mal? E quando trazês o colcho ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agradado em ti, e será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Meu querido, acho que todo mundo tinha que ler esse texto aí, pelo menos umas dez vezes, para colocar ele assim por dentro. Tentar entender o que Deus quer falar. Isso é profético demais. Malaquias começa o seu livro praticando a lei da ligação. Antes de emitir quaisquer declarações de julgamento, ele fala palavras de compaixão diretamente do coração de Deus, tocando assim o coração do povo. O Senhor relembra o quanto ama o seu povo, e como escolheu e privilegiou acima dos filhos de Esaú, os hedonitas. Somente então começa a atender as necessidades de melhorias do povo. Apresenta muito, especificamente, o seu amor e sua correção da seguinte forma. Mas esse texto é muito profundo. É mais profundo que as águas. É verdade, Guilherme. Esse texto é mais profundo que as águas, mas ele vem como muitas águas. Isso, muito bem. O som de muitas águas. Eu certeza. Porque assim é o som que vem da boca do Senhor. E é muito interessante, porque quando nós paramos para pensar, exatamente nessa ideia de uma palavra de amor, e essa, como essa palavra de amor, como ela toca o nosso coração. Por isso nós escolhemos esse tema. Tocar o coração. E o que toca o coração é o amor. Eu acho que nada é mais eficaz para tocar o nosso coração do que o amor. E Deus aqui, ele demonstra de uma maneira muito clara essa relação entre ele e Israel, que é fundamentada em amor. Ao mesmo tempo que ele coloca essa relação de amor dele para com Israel, ele vai cobrar a recíproca. Isto é, qual é a relação que Israel tem tido em relação a Deus? Deus tem amado e provado o seu amor. Mas o povo de Israel não tem honrado o seu Deus como sendo exatamente aquele que deveria ser honrado por causa do amor que ele dá. É muito interessante, porque quando Deus começa, né, dentro do texto a especificar esse amor, ele vai exatamente no princípio, quando ele elegeu um. Que ele elegeu Jacó, que foi Israel, e ele rejeitou Isaú. Claro que tem os motivos para Deus tomar essa atitude, Mas isso é algo que já estava, inclusive, profetizado antes mesmo do nascimento dos dois. Porque quando a mãe deles estava grávida, né, o Senhor já dizia que haviam dois reinos dentro do seu ventre, e que eles guerreavam entre si, e que o menor seria maior, Aliás, que o segundo seria maior do que o primeiro. Então isso já estava, de uma certa maneira, previsto dentro do contexto profético. Mas isso não quer dizer que Deus agiu de uma forma que não contasse com a participação, né, de Isaú. Porque Isaú realmente, ele rejeitou, não rejeitou Deus como um todo, mas ele não valorizou a herança do Senhor, e rejeitou o Senhor. E Deus, por isso, abominou Isaú, como ele diz, Amou a Jacó e abominou a Isaú. Então, isso é uma maneira muito clara de definir o amor de Deus por Israel, e pela nação que foi gerada a partir de Israel, que era Jacó. Então, isso é extremamente importante. E Deus começa exatamente o livro de Malaquias, trazendo isso à memória do povo. Olha o quanto eu amei, né? E ele vai trabalhar o tempo inteiro com essa relação entre o amor dele e a relação de Deus com o povo, baseado no amor e a relação do povo para Deus, que é baseado no princípio de desonra. E é isso que nós precisamos entender no contexto de Malaquias. Eu posso abrir um parênteses polêmico aqui? Ixi! Vai lá. Muitas vezes, Rogério, nós focamos a questão, né, de Malaquias capítulo 3, e quase todo mundo lembra dessa passagem de Malaquias 3, por causa da menção que Malaquias faz em relação ao dízimo. Mas o princípio que está escrito lá em Malaquias 3, é esse princípio que está aqui no capítulo 1. Então, a gente olhar só para o capítulo 3, e não olhar para isso que nós estamos vendo hoje, no capítulo 1, que é Deus liberando o seu amor, tocando o nosso coração através do amor, e por isso ele é digno de honra, não é? Aí, aquele texto de Malaquias 3 vai fazer sentido. Olhar aquele texto de uma maneira isolada, sabe? De uma aplicação... Sem essa visão de amor e honra, sabe? Realmente fica uma coisa muito seca. Fica uma coisa sem graça, não é? E nós vivemos um tempo de graça, então precisamos trazer o nosso foco para aquilo que toca o nosso coração. Amor e que toca o coração de Deus. Honra. Não é? Ok. Já temos aqui várias participações. Nós temos aqui DDD32. Olá, Paz do Senhor. Eu sou de Rio Pomba, Minas Gerais. Ok. Um grande abraço. Obrigado pela sua participação. DDD22, deve ser a região lá de... do Rio de Janeiro, interior, perdão. Bom dia, Paz do Senhor, que a presença do Espírito Santo esteja em nossos corações. Amém. Obrigado. DDD84, a nossa querida irmã, como é que é o nome dela? Célia, de Forrais Novos do Rio Grande do Norte. Não esqueceram. Brasil. Bom dia a todos da rede. Super agradeço, meu querido Deus, por mais um dia estar acompanhando este programa que enriquece os meus conhecimentos espirituais. É a pedindo oração aqui pelos seus filhos, a sua família. Desejo a todos uma semana abençoada. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe a sua vida também. Uma semana abençoada para você também. Toda a sua casa. É muito interessante, Rogério, como a gente vê, no caso, a irmã Célia, ela nos deixa saber que ela está conosco todos os dias. Isso, isso. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que estão conosco todos os dias e eu queria que esse abraço que a gente mandou hoje para a irmã Célia seja também um abraço para você. Amém. Isso mesmo. Porque apesar de você não nos deixar saber, nós sabemos que você está aí conosco, nos acompanhando todos os dias. E isso é, além, como o Rogério diz, além de um privilégio, uma responsabilidade. E cria, através disso, uma intimidade. Apesar da gente não conhecer você, você acaba nos conhecendo. E isso gera esses laços de intimidade. E que Deus te abençoe muito por isso. É, aí cria aquela palavrinha, Guerra. Conexão. Conexão. Aí nós estamos conectados. Conexão. Bom dia, pastores. Benção demais. Esse programa é sempre bom ser edificado ouvindo a palavra de Deus. Sou de Campos, Goetacás, lá no Rio. DLD22, um abraço. Um abraço para você. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Muito tem nos edificado. E edificado o nosso programa também. Bom dia, pastores queridos. Manda um alô aí para minha mãe, que não perde o programa de vocês. É a dona Avani Bandeira. Parabéns pelo programa. E que é um grande alimento para a nossa fé. Grande abraço para vocês. É a Simone de Mossoró, Rio Grande do Norte. Obrigado, dona Avani. Um abraço pela senhora, viu? Deus esteja aí, sabe, renovando as suas forças mais e mais. E experimentando cada vez mais essa presença que é doce e é sublime. Amém? Muito obrigado pela sua companhia e sua audiência. Temos aqui uma participação de Sabará, aqui em Belo Horizonte. A Tânia, bom dia, peço oração por mim e os meus filhos. Nós vamos orar aqui no final do programa. Ok? Vamos lá, Guia. Nós temos aqui a questão de o seu amor e sua correção da seguinte forma. Então, a primeira é a afirmação. Deus afirmou. Eu os amei. Ele declarou o amor dele por eles, né? É muito interessante, Guia, que nós temos um conjunto de afirmações. Sim. E depois nós temos um conjunto de admoestações de Deus para com o povo. Então, a primeira, né, a afirmação de Deus é com relação ao seu amor. E é exatamente aí que Deus toca o coração do povo, né? É, com certeza, né? Então, Deus dizer que nos ama é algo que até certo ponto poderia virar e falar assim, mas quem não sabe disso? Né? Saber é uma coisa. Ouvir Deus dizer é outra. Com certeza. Isso faz muita diferença. Olha, não tem coisa melhor do que você escutar Deus dizendo, filho, eu te amo. Né? Então, é diferente. É diferente quando você diz para o seu filho, né? Filho, filha, eu te amo. É diferente quando você ouve do seu pai, né? Filho, eu te amo. Faz toda a diferença. E Deus quer que a gente realmente sinta e viva essa diferença a cada dia para a glória dele. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí E aí Obrigado.